Rapaziada, a gente tem falado de Vitor Roque, de Vitor Roque, de Vitor Roque, mas a gente não pode esquecer que outra referência técnica do Atlético também tá sendo desejada por clubes europeus, né? E essa referência é o Bento. O Bento tá sendo um dos goleiros que estão no alvo do Benfica, né? O Benfica quer contratar outro goleiro pra duelar ali com o Odisseias Vlacodimos, goleiro grego, atual titular da equipe portuguesa. E o Bento é um nome que aparece muito bem conceituado ali dentro da lista dos clubes portugueses. Óbvio, seria uma tragédia perder Vitor Roque e Bento na mesma janela. Só que o que mais me assustou, eu vou ser sincero com vocês, que eu não aguento mais dar porrada no Filipão nesse canal. Mas, pô, precisa ser dito. O Atlético acreditar que o Bento vale cerca de 7 milhões de euros e o Filipão falou isso pro pessoal do GE, é impressionante. Eu sei que é a partir de 7 milhões. Mas quando tu fala 7 milhões, você não tá esperando 20. Tu tá esperando 10, 11, sabe? E eu fiquei pensando nisso. Porque os jornais portugueses, eles comunicaram que o Benfica tem interesse no Bento e tudo mais, só que não é pra ser titular. O que eu acho que já dá dois passinhos pra trás na negociação. Se o Bento fosse pra assumir a posição do Vlacodimos e ser o goleiro titular do Benfica, beleza. Mas aí eu não acho que faz sentido pro Bento, que é um dos melhores goleiros jovens do mundo, trocar o Atlético, onde ele é titular, onde ele é referência por um Benfica, pra ficar agarrando em Liga Portuguesa. Sabe? Pra ele ficar agarrando em jogos secundários. Contra a Arouca, contra a Selakém, enquanto o Vlacodimos tá na Liga dos Campeões. Então, assim, se eu fosse o Bento, eu permaneceria no Atlético, porque é natural que outras propostas do futebol europeu e outras propostas boas do futebol europeu apareçam pro Bento. Ele é um goleiro muito especial. E ele é um goleiro muito jovem. Eu acho que isso conta bastante pra ele. Mas o vídeo não é pra debater se o Bento tem que ir ou não tem que ir. Se dependesse da minha fala, o Bento não saia do Atlético de jeito nenhum. Mas é pra gente debater em relação ao valor do Bento. Eu achei um valor bem aquém que o Filipão, ele comunicou que era o valor ideal ali, a partir de 7 milhões. Assim, sabendo que a multa é 60 milhões, eu não acho que o Atlético vai conseguir vender o Bento por 60 milhões. Mas a gente vai pesquisar aqui, mais ou menos, o preço de goleiros nos últimos mercados, nas últimas janelas de transferência, pra gente entender um valor justo pro Bento. Onde o interesse do goleiro, se em algum momento for sair, seja atendido, mas que o Atlético também receba uma grana, porque a gente tá falando de um cara de um nível muito alto. Os 45 milhões do Bento, eu acho um valor justo. Mas falar de 7 milhões pro Bento, eu acho um absurdo. Vem aqui no nosso famoso transfer market. Botei aqui, ó. Posição goleiro, temporada 2022-2023. Pra gente ter uma boa ideia, apareceu essa lista aqui dos goleiros mais... Que custaram mais dinheiro, né? A gente tem o Gavim Bazunu, do Southampton, custou 14 milhões. O espanhol experiente, Paulo Lopes, do Olympique de Marseille, custou 12 milhões. O excelente goleiro, Nick Pope, custou 11,5 milhões. Luiz Maximiano, custou 10 milhões. E o Arreola, custou 9 milhões. Esses são o top 5. O Pope, eu acho que dá pra dizer que é melhor que o Bento, tá? Eu acho que o Pope é um goleiro de um nível muito alto. Mas assim, ver o Olympique de Marseille pagar num goleiro de 27 anos, que é o Paulo Lopes, 12 milhões, faz eu acreditar que o Bento é um goleiro que tem possibilidade de custar mais. O primeiro da lista, que é o Bazunu, que também é um goleiro muito jovem, de 20 anos apenas, custou 14 milhões. E a gente tá falando do dobro do Bento. Então assim, eu não consigo chegar na conclusão que o Bazunu é muito melhor que o Bento. E a gente tá falando de um goleiro que custou o dobro. O Nick Pope custou 11 milhões, mas a gente tá falando de um goleiro de 30 anos. O Bento tem 23, gente. O Nick Pope é muito bom, mas tem 30 anos. O Arreola custou 9 milhões, só que tem 20 anos, 29 anos. A idade é um diferencial do Bento, não tem jeito. Porque se a gente descer aqui, a gente vai ver outros bons goleiros que foram negociados. O Jan Sommer custou 9 milhões pro Bairro de Munique, mas tem 34 anos. O Rulli, que saiu do futebol espanhol do Real Sociedad e foi pro Ajax, 30 anos custou 8 milhões. E desculpa, gente. O Bento não é pior que o Rulli. O Bento não é pior que o Rulli. Então assim, a gente precisa olhar o mercado pra também saber precificar os nossos jogadores. Vamos pra uma janela anterior, pra gente ter uma noção, mais ou menos, do valor de outros goleiros? Porque, por exemplo, essa janela aqui foi uma janela potente, né? A gente já vê, por exemplo, vou botar aqui quantia paga, pra gente botar numa ordem. Foi uma negociação, foi donar uma, foi enfim. O Ramsdale, que saiu, se eu não me engano, do Burnemouth, acho que foi isso pra assumir o gol do Arsenal. Cara, custou 28 milhões. O Musso, que é muito bom goleiro, chegou na Atalanta por 20 milhões. O Manhã saiu do futebol francês e chegou no Milan por 15 milhões. Eu acho que 15 milhões é a nota de corte ali pro Bento, né? Sendo bem sincero, fazendo uma média ali de idade, o Kobeu, que chegou no Borussia Dortmund, 15 milhões. Eu acho que é um goleiro, assim, pra gente se basear. Questão de idade, 23 anos, um goleiro de muito potencial, um goleiro que pode explodir, um goleiro de muita boa qualidade. Então, acho que, assim, não acho que a gente vai conseguir os 28 milhões que o Arsenal pagou no Ramsdale, tá? Eu acho o Ramsdale muito bom. Pra mim, o melhor goleiro da Premier League na temporada. Mas, acho que a gente tem que se basear no Manhã, no Kobeu, sabe? Eu acho que a gente tem que pegar esses caras de exemplo. Precificar o Bento, dar o recado pro mercado que o Bento vale só 7 milhões é muito pouco. O Bento, cara, se a gente pegar futebol brasileiro como um todo, é um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, incluindo jogadores em linha. Então, assim, 7 milhões é uma merreca pro Bento. E eu não tô falando isso porque eu defendo o Atlético e porque eu acho que o Atlético tem que cobrar caro. Não é isso. Mas é entendendo o potencial que o nosso goleiro tem. Assim, é... Eu acredito muito no Mikael. Eu acredito muito no Léo Link. Mas o papo do Bento é um papo parecido com o que a gente tem do Vitor Roth. Não vai aparecer um Bento toda hora. O Atlético precisa tentar manter o Bento o máximo possível. Eu acho que é mais fácil se manter o máximo do Bento do que se manter por mais tempo o Vitor Roth. E, assim, é... O que eu entendo é que até 25 anos ali, é uma idade excelente pra goleiro, o Bento pode se valorizar mais ainda. Não consigo achar razoável o Bento custar o dobro na metade de um goleiro do Southampton. Não acho razoável o Bento custar a mesma coisa que o Rulli, que sempre foi um goleiro mediano em Vídea Real e Real Sociedad. Acho que ele tava até no Vídea Real. Falei Real Sociedad. E o Rulli vale mais com 30 anos do que o Bento. Então, assim, olhar o mercado é necessário. Olhar o mercado é importante. Pra gente saber precificar bem os nossos jogadores. Sete milhões é nada pro Bento. Seja pro Benfica, pro Ajax, pra puta que pariu. Então, assim, perder o Bento seria trágico, tá? Acho que a gente sofreria mais perdendo o Bento do que o Vitor Roque. Acho que, assim, a gente precisa mais do Bento salvando lá atrás do que o Vitor Roque fazendo gols na frente. Acho que o Bento, ele ajuda mais com as defesas do que o Vitor Roque com gol, até porque o Bento é mais exigido e chegam menos bolas ao Vitor Roque. Então, assim, perder o Bento, eu acho que a gente se afasta de qualquer briga que a gente tem na temporada. Eu acho que a gente pode sobreviver sem o Vitor Roque. Mas perdendo o Bento, acho que a gente se afasta de qualquer briga. É triste dizer isso, mas é a realidade. Então, que o Atlético segure o Bento. Mas se for pra vender, impossível ser por sete milhões. Impossível.